É perigoso demais Já são mais meia-noite Eu aqui na frente da TV Tô sem um pingo de sono, menina Na verdade eu tô com saudade de você Por isso te liguei E se eu pudesse voltar o tempo E consertar a cada momento Pedir o moço e ainda há tempo pra nós dois Pra nós dois É perigoso demais olhar em seu olhar Eu juro que não consigo nem disfarçar E quando eu olho pra você Eu me entrego Me diz o que fazer, amor Já são mais meia-noite Eu aqui na frente da TV Tô sem um pingo de sono, menina Na verdade eu tô com saudade de você Por isso te liguei E se eu pudesse voltar o tempo E consertar a cada momento Me diz, amor, se ainda há tempo pra nós dois Eu sinto muito Eu me arrependo de não ter me declarado Quando tive chance E esse nosso romance Vai além das estações E se eu pudesse voltar o tempo E se eu pudesse voltar o tempo E consertar a cada momento Me diz, amor, se ainda há tempo Pra nós dois Eu sinto muito Eu me arrependo de não ter me declarado Quando tive chance E esse nosso romance Vai além das estações E esse nosso romance Vai além das estações Pra nós dois Pra nós dois Pra nós dois Pra nós dois E esse nosso romance Pra nós dois Pra nós dois Pra nós dois O que é isso?